Fala pessoal, tudo bem? Hoje foi aprovado um projeto muito importante aqui na Câmara Municipal que institui um calendário municipal da cidade, o Dia da Família, que será comemorado no dia 8 de dezembro. Isso ajuda a fomentar a discussão do núcleo familiar dentro da cidade, até porque família é o projeto de Deus. Fiquem com Deus, continuem nos acompanhando e até a próxima.